Vamos dançar uma quadrilha para não terminar em pito. Esse aqui é o figurante que falaram para vir aqui para ficar parecido com o José Dirceu, meu. É que não ficou muito, né? Mas a imitação do José Dirceu, vai lá. Eu acho que tudo é certo, né? Não tem nada errado, não dá certo, então vamos sair. Quem te convidou para a festa, Bentelio? A mulher do Falso. A minha mulher não te convidou, não. Por que vocês dois estão imitando o meu personagem? É uma pessoa só, meu. Você bebeu demais, está enxergando dois. Enxergando dois. Não. É assim. Não. Olô. Olô, como? Brincadeira, meu. Essa fera aí, meu. Olha essa fera aí, bicho. Você que é um cara que entende de manifestação? Calma aí, só um minutinho, meu. Eu ganhei uma quentinha. Você ganhou uma quentinha do Valtar. O que é isso? É um arroz, meu. Eu sempre quero. Vamos descobrir o que tem na levância do Faustão. Será que é arroz, meu? É pé de moleque, meu. Ajuda lá, meu. Vai lá, Ciro. Vai lá, Ciro. Vai lá, Ciro. Vai lá, Ciro. Vamos. As manifestações são legítimas. As manifestações são legítimas. As manifestações são legítimas. São, mas a baderna, não. O povo tem que parar de se aproveitar, de ser ladrão, porque é sem vergonha, safado, e se aproveita de um movimento cívico brasileiro para roubar televisão, para quebrar vidraça. Isso não é exemplo para a sociedade brasileira e para o povo brasileiro. O povo está chegando. Porra, meu. Agora a Band está internacional. Agora você que está abrindo um cassino novo em Las Vegas, como é que você vai explicar isso para o... como é que chama o comitê Cassino Control? Como é que você vai explicar que você está atrás das grades? É, isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Está vendo? O Congresso Nacional está livre e nós aqui. Tive uma ideia. Vamos lá. Segura para mim aqui. Segura para mim. Segura para mim. Essa é a quentinha da cadeia. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Aqui. Justos. Você é da Barraca do Beijo também? Também não. É ela. É ela do Barraca do Beijo? Você tem dois que é o dela? Foi ela. Foi ela. Vem comigo. 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 Obrigado.